Se você está mal e seus dias nunca trazem sol Se você está só, sem ninguém com quem falar É melhor se preparar e buscar dentro de si A força que vai transformar o seu coração Embarque nessa emoção Mergulha no primeiro lago que encontrar Flutua sem ter medo de viajar Siga a estrela mais linda e nem pense em olhar pra trás Abra os olhos pro mundo que o seu sol vai voltar a brilhar Se quiser voar entre estrelas e deixar levar E se te agrada ter alguém pra te acompanhar É melhor se apressar Não há tempo a perder Olhe em volta com atenção Eu vou estar lá Eu vou te esperar Pra mergulhar no primeiro lago que encontrar Flutua sem ter medo de viajar Siga a estrela mais linda Siga a estrela mais linda e nem pense em olhar pra trás Abra os olhos pro mundo que o seu sol vai voltar a brilhar Mergulhar no primeiro lago que encontrar 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 Flutuar sem ter medo de viajar Flutuar sem ter medo de viajar Abra os olhos do mundo e o seu sol vai voltar a brilhar